Então bora lá rapaziada que hoje eu tenho o objetivo de fazer um novo Omnitrix, sim eu tenho o objetivo de evoluir esse Omnitrix aqui E bom eu quero falar pra vocês que a nossa vida está sendo construída, esse daqui é todo meu espacinho, tanto que tá até escrito aqui ó Espaço do Crazy 1007, não construa nada E aqui na frente tem a casa dos nossos amigos, que nem ali a casa do Bruninho, aqui em cima do Goten, talvez essa do Alexei Mas vamos voltar ao nosso objetivo Esse Omnitrix que eu tenho é o Omnitrix clássico Então ele é o inicial eu diria, e a evolução dele é o Omnitrix recalibrado, que eu já consigo fazer Mas eu não vou perder o meu Omnitrix pra fazer o recalibrado, porque infelizmente eu teria que perder esse Então eu vou ter que fazer outro Omnitrix desse pra conseguir fazer o recalibrado, e desse jeito eu vou ter dois Omnitrix E pra fazer o Omnitrix eu preciso só de um relógio, e pra fazer o relógio só falta quatro ouros Então eu vou ter que explorar alguma dungeon Tá, e eu tenho certeza que essas duas dungeons já foram exploradas Então eu vou virar o bala de canhão, usar a forma bola, e ir atrás de uma dungeon que ninguém explorou ainda Desse jeito eu vou conseguir fazer mais um Omnitrix Opa, que isso? Olha essa dungeon, tem zumbi lá em cima, então ninguém explorou ainda Cara, eu vou tentar explorar ela então Vou até pegar aqui minha espada, e esse daqui que é o machado E vou tentar ela pra cima, vamos ver Ai, tem já um creeper aqui Tá, aqui tem pães, e também carvão Vamos ver aqui dentro, nada também Tá, eu vou subir tudo, eu vou tentar subir tudo É, aqui também não tem nada E vamos pro último andar Ô, que isso? É uma dungeon premiada Sai, sai Nossa É uma dungeon que deve ser muito boa, cara Beleza, eu tenho que invadir ela e conseguir muito XP Ô, desbloqueei mais um alien, tô nível 6 Vamos ver qual alien eu desbloqueei E foi o... Bom, glut... Glutão, cara Ele não me dá nada de força Mas eu tenho pressa Nossa, isso vai ser muito bom Rapaziada, eu sinto que tudo pode dar certo agora com o glutão Tá, tem que ser muito esperto Sobe, meu Deus, contra o zumbi Tá, quebra rápido, quebra rápido Ai, eu não vou conseguir quebrar Eu vou ter que fazer picareta Eu vou ter que fazer uma picareta Meu Deus Eu vou ter que fazer uma picareta Tá, faz uma craft tempo rápido E vou fazer uma picareta de diamante mesmo Modo bola e vamos lá Tá, eu tenho que tentar não ser derrubado Uh, dá pra eu fazer uma farm de XP assim, ó Boa Quebra Boa Ai, sai daqui Ele não pode me acertar muito Derrubei, derrubei Vou ter que quebrar tudo Nossa, tá dando certo, tá dando certo Ele vai levantar, ele vai levantar Apoia Não, não me derruba, não me derruba Sai Ai, para de me derrubar Ah, não Mas eu sei derrotar ele E vou ensinar pra vocês agora Pra isso eu vou precisar virar Os chamas Agora eu vou Ah, ele já caiu Não sei se vocês sabem disso, galera Mas a fraqueza dele é fogo Vamos tentar derrubar aqui Se ele caiu, eu derrotei Se ele caiu, derrotei Derrotei, derrotei, derrotei Derrotei, derrotei Já era, já era A fraqueza dele é fogo, galera Eu acho que ele não levantou Como assim? Tá, mas se eu derrotar o chefão Eu já consigo tudo Sai daqui Nossa, ele é muito forte, galera Nossa, calma Eu tive uma estratégia Eu vou subir E vou ver o que tem aqui nessa dungeon Vamos ver Tá, falta quebrar só mais uma E beleza Quebrei E agora vamos abrir o baú E boa Tem ouro Tem redstone E tem algumas coisas aqui também E eu também cheguei no trade de XP Ou seja, eu liberei vários aliens Eu liberei a iguana O XLR8 O besta O aquático O clone Fantasmático Feedback Meu Deus Ele é muito forte E o Ultra T Eu vou derrotar aquele bicho Usando o Feedback Beleza Eu vou derrotar o chefão deles Porque o Feedback é muito forte, galera Beleza Vamos derrotar todos eles aqui Como o poder do Feedback Nossa Eu falei Meu Deus Ele é muito forte Vocês viram isso? O Feedback é muito forte Bom Agora eu vou voltar pra minha casa Porque agora eu me transformei no XLR8 Então eu posso correr bem rápido Até a minha casa Cheguei na minha casa E agora eu faço um relógio Com esse relógio eu faço um Omnitrix E tá faltando uma esmeralda pra fazer o recalibrado Bom, mas eu sei como eu consegui essa uma esmeralda Basta eu vir aqui nessa vila NPC E tentar negociar com o aldeão Que? Sua vila tá sendo atacada Não! Ai, quatro braços Eu vou salvar a vila Não! Toma! Eu vou salvar o Iron Golem Não! Eu vou ter esse derrotado Eu vou tentar derrotar o Iron Golem Nossa! Nossa, que miserável Bom, mas o village que eu preciso tá vivo ali ainda Tá, então eu só tenho que derrotar esse bicho aqui Oxe, ele pulou! Eu nem sabia que ele pulava Tá, vou tentar derrotar ele aqui Pronto, peguei minha espada Agora já era Uou! Boa! Só um golpe Beleza, já derrubei ele uma vez Falta derrubar mais duas Beleza! Boa! E cheguei no nível 19 E é esse village aqui que faz a troca da boa Ele troca 20 trigos por uma esmeralda Então eu só preciso ir atrás de trigo E eu já tenho 10 Consegui mais 10 Não vai ser uma missão tão difícil Nossa, e tem um monte deles Olha isso! Esse aqui troca beterraba! Cara, é até mais fácil Porque aqui tem muitas beterraba Então eu vou pegar todas essas beterraba aqui E vou trocar com ele Vem aqui, meu amigo E muito obrigado Porém, eu preciso de mais uma esmeralda Então eu vou ver se eu encontro mais beterraba Ou se algum troca por batata também Vamos ver esse daqui Tá colhendo batata E não, não troca por batata Nossa, tem muitos deles Eu já tô ficando doido É, eu vou ter que conseguir trigo mesmo Bom, talvez eu possa conseguir trigo aqui nessa casinha E eu estava correto! Olha o tanto de trigo! Eu vou pegar tudo, não quero nem saber Cara, isso tá me rendendo muito os trigos Olha isso, eu já tô com 9 Beleza, consegui 15 trigos Agora é só eu voltar pra trocar com os aldeões Beleza, aldeão? Vamos ver se é você E opa, é você mesmo Vou transformar tudo isso em trigo Cara, eu vou pegar muitas esmeraldas Beleza, boa Muito obrigado E me dê mais esmeralda Consegui o total de 8 esmeraldas E tô no nível 20 Rapaziada, eu tô no nível 20 de XP E esse Omnitrix Tem 21 aliens Então se eu conseguir mais um XP Eu desbloqueio 100% desse Omnitrix Então vai ser isso que eu vou tentar fazer Eu vou tentar derrotar essas vacas E chegar no nível 21 Beleza Oh, e também tem um Creeper Então eu acho que eu consigo sim Vamos Creeper Boa! Cara, eu acho que quebrar esses carvão Vai me dar mais XP Do que ficar derrotando mob Então é isso que eu vou fazer Eu vou quebrar todos esses carvão aqui E vou ver se eu consigo chegar aos 21 de XP Aí eu vou liberar 100% do meu Omnitrix E não deu certo Oh, mas ali tem um mob Bom, rapaziada É hora do herói Vamos derrotar esse esqueleto, Megazord Então toma, esqueleto Nossa, foi numa só Que isso? Quatro braços é muito forte, cara Tá, vou tentar derrotar aqui Então toma Nossa, mas ele também é muito forte, esse esqueleto Ele tá tancando no braço com quatro braços Nossa, olha isso Toma Caramba, ele não vai ser derrotado nunca Ele tá explodindo Toma Já era Derrotei Boa Nível 23 E agora eu posso usar qualquer um desses aliens, galera E esse Omnitrix tem muito alien Olha isso, mano Bom, mas vamos lá que eu vou tá fazendo agora meu Omnitrix recalibrado E desse jeito eu faço o Omnitrix recalibrado Se liga na força dele Até agora eu só posso usar o Fogo Fato Mas ele tem o Fogo Fato Gosma Cromático Ernomossauro Friagem Rati E tem muitos outros aliens É sério, esse daqui é cheio de aliens Eu vou tentar pegar alguns de XP E testar a força deles invadindo alguma dungeon Já vou aproveitar e virar o Fogo Fato Não, toma, zumbi Boa Eu vou virar o diamante só pra pegar uma espada de diamante aqui rapidinho Pronto, agora eu tenho uma espada de diamante Desse jeito eu consigo lutar melhor Nossa, é muito forte o Fogo Fato, cara Mas eu quero testar o poder desse Omnitrix Contra algum titã ou alguma dungeon de novo Ou um dragão Eu vou enfrentar um dragão, cara Por enquanto eu só vou ganhando um pouquinho mais de XP Então eu comecei a pegar XP e procurar dragão ao mesmo tempo Até porque eu queria lutar contra o dragão e também ter mais XP Rapaziada, eu cheguei a 25 de XP E ali na frente tem a base de um dragão Como eu posso usar o Fogo Fato, o Gosma e o Cromático Vai enfrentar aquele dragão que tá ali em cima Eu vou usar o Gosma Até porque o Gosma tem uma regeneração absurda Ou seja, eu vou ficar praticamente imortal E tá bom, vamos pra cima dele Nossa, olha o dragãozão aqui Beleza, então Toma, dragão Nossa, olha ele gritando Tá, ele tá muito bravo comigo Tacando muito fogo Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui pra ele não queimar os baús Eu quero pegar os baús Nossa senhora Vem, 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 vem Que isso? Sai daí, dragão Ah, eu acho que ele não vai sair, galera Então eu vou ter que bater nele aqui mesmo Já derrotei, já derrotei Eu não ganhei nada de XP Mas eu já derrotei ele Nossa, até começou a chover quando eu derrotei Vamos ver o que tem no baú Ferro Bastante pepita de ouro Umas espadas encantadas Mais ouro aqui também Ferro Armadura, que é legal E vamos ver É, mais uma espada É, mas não tem nada de tão interessante, galera Só as pepitas de ouro mesmo Que eu vou levar todas Eu achei que eu teria pego um pouquinho a XP, né, galera? Foi bem decepcionante isso Mas pelo que eu tô vendo Tem algum bicho aqui que é muito forte Então vamos virar o cromático dessa vez E me dar uma força 5 Ele é muito forte Nem eu sabia disso E vou tentar enfrentar o bicho que tá me acertando, né? Eu não tô achando ele Sai daqui, zumbis E ao total são dois mutantes de esqueleto Que isso? Duvida eu não ganhar a XP agora Nossa, eles estão brigando entre si Olha lá Beleza, só vou chegar aqui e vou atacar então Nossa, uma só com o cromático Ele é muito forte O cromático é muito forte, galera Então eu vou até usar esse poder Que isso? Sai de perto de mim Nossa, ele explodiu Mas vai tomar uma só também Não, não foi uma só Mas vai tomar bastante Toma Boa, derrotei um Nossa, ganhei muito XP Já vou soltando poder aqui nesse Já vai caindo pelo meu poder E boa Derrotei mais um, eu acho Não, ele vai voltar Ele vai voltar Tá Ai, quebrou minha espada Tá, vou soltar poder E vou bater Soltar poder e bater Meu Deus, ele é forte Nossa, ele tá me explodindo muito Ele tá me combando Peguei ele aqui no combo Peguei ele muito no combo Ai, boa Peguei 29 de XP E agora eu posso usar o Ernomossauro O Criagem O Hatt E o Estrela Polar Bom, dos meus favoritos Eu já consigo usar três Que é o Ernomossauro Que é muito forte O Friagem Que na minha opinião É o mais útil de todos, né Até porque ele voa E ele é bem forte também O Ratt Que é muito forte E o Estrela Polar Que também é muito poderoso Nossa, ele é muito forte mesmo E foi desse jeito Que eu consegui evoluir O meu Omnitrix O Jovem selecione Eu acho que é muito importante O Jovem selecione O Jovem selecione